E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo de Resident Evil E dessa vez tô aqui com o Eustáquio, cara Mas pra trazer algo diferente Hoje eu vou trazer ele aqui Full Divindade Vingativa Que é aquela armadura que dá força, agilidade Mas parada toda lá e reflete dano, tá ligado? Então hoje eu vou trazer ele aqui fullzão Esse item E pra começar, como de costume aí Eu vou primeiro, né, botar aquela botinha marota Uia Beleza Deixar ali pro Pro nosso amigo ADC Sempre deixa o buff pra ADC, brother Nunca pega o ADC do buff O buff do ADC, tá ligado? Sempre deixa pra ADC, cara Ele precisa mais do que você Ele precisa tá na frente Ele precisa ter mais dano Ele precisa ter mais dinheiro É, pra poder sair Bem no No jogo aí Pra poder É, matar melhor Fazer a build primeiro Enfim Não temos nenhum mago, né No time Vou falar que vai ser do agulho, mano Tô ansioso Só pra ver como é que vai ficar Cada flor, uma palavra Cada flor, uma existência Isso faz a mesa Agora, volta Como você pode amar algo tão fofo? Grupo Essa passiva dele é muito boa, cara Boa Mas é louca Foi de trás Vamos roubar aqui, opa Beleza Nossa ult agora Não vai ter tanto efeito Porque a gente não tem força Ela dá dano baseado na força Beleza Beleza Cara, essa passiva dele é muito boa Que recupera a vida, cara Muito boa mesmo Sai daí, louco Essa mula é uma mula, tá ligado? Cara, a ult vai desossar Eu tô pensando aqui Que a ult vai desossar É No fato ali do De ela dar dano Conforme o bagulho, né Conforme o coisa Beleza Beleza Aqui não tem nada Pra nós pegarmos Vou sair daqui Quero pegar aqui Nossa, que ele foi isso Boa Ali vai levar um Nice Demais Toma Boa A time chegou bem na hora, mano Agora a gente tem que vir aqui Tirar uma pré-compra aqui no bagulho Boa Demais Deixar pra eles Boa Sai vazado Nossa, cara Boa demais Vazamos aqui Gostoso Beleza Nossa arma secreta mesmo vai ser a ult Nossa ult é que vai dar o papuf aqui Porque Ela vai dar muito dano por causa da força Tá ligado Beleza Nossa, cara E a passiva dele não para de me dar vida Aí, morreu Tinha que fazer não Utilize gramado do cara ali Beleza Beleza Nossa, olha o dano que já deu, mano Meu Deus Absurdo, cara Absurdo Olha o dano que ela já tá dando, velho Jesus Muito bom O cara aqui também tá bem, tipo, né Sem muita defesa ali, né Mas, enfim Nosso cara ainda não para de me dar certo Beleza Vamos continuar com o time aqui, velho Vai Tchurururu 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 A un enem Has been killed Essa aqui ela é um dragão, mano Já que ela não vai, eu volto aqui pra cima A gêna tendo a fugir Mas ela não vai, mano Se eu pegar ela aqui, eu ulto Ela não vai nem precisar Boa Tchurururu Nossa, boa demais Beleza, recuperar um HPzinho aqui Nossa, fui lá na torre, mano Rateei Ela vai me ter lutado no Gideon, mano Queria ter dado no Gideon ali Opa, já foi feita mais uma aqui Então, pra comprinha Vamos dar, velho Não vou parar do bagulho, não Vamos ver como é que a gente tá aqui Atributos Nossa, cara A gente é que tá com mais ali De dano e tudo mais Estamos até com mais dano que vai descer, maluco Porque nós é que temos mais dano do jogo aqui, mano Nossa, muito dano, mano Meu Deus Eliminar ali aquelas torretas ali do Deixa eu pegar assim, né Boa, tirou o Zakar Nossa, eu não acredito, mano Meu Deus do céu, velho Nossa, cara Essa mulã, olha Pelo amor de Deus, mano Nossa, pensei que o Gideon ia ficar de pé ainda, mano A mulã ali só ratiando, botando por todo mundo, tá ligando Mas matou ele, vai cair Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Recompra de novo Acho que a gente vai fechar, hein? Se acabar o jogo, hein? Ele, 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 ele Fall back! An owl has been slain. Attack! How could you hate something so fluffy? Boa Ligação à vida de um ali, mano Agora vaza, agora vaza Nossa, mano Que isso, velho Dá aqui pra mim esse bus Beleza Quase, quase, quase levou Levou, levou a torre Pera, agora tem que ter calma aqui, mano Nossa Dá uma farmadinha básica aqui E morri Ou não Hum, Gideon, Gideon é Freud, mano Gideon é Freud, mano Bicho, não morre, cara Não morre Ele lutou ali, foi pra cima de ti Já era, mano Se for pra X1, ele solta facinho, facinho Beleza Tô quase fechando tudo ali de armadura, mano Meu Deus do céu A gente matou 4, é 4 barra 5, mano Boa, boa, vamo lá Nossa, ótimo Muito crítico, né, caramba Não é muito crítico Beleza Hum, hum, hum Tem que tirar aquelas torretas lá do O Corso não desferra Seu Forte foi destruído Como você poderia amarrar algo tão brilhante? Beleza Mais uma armadura Mais uma armadura Agora mais uma pré-compra Pré-compra aqui Levar esse buffzinho Beleza Dá uma limpada na lane aqui Tem dois aqui, fica de olho Coro Greg Corre, corre Boa Essa é a arma da morte Já era, filha. Boa. Boa. O time jogou muito, o que é isso? Cara, muito massa, mano. Fazer uma viagem dessa. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Boa demais, né? Muito massa. A hora que a galera vê minha build ali, mano, eu não acredito que a galera vê essa build aí. Mano, do céu. Por causa da gente fechou tudo, cara. Falta só uma armadura mesmo pra fechar tudo ali. Bora ver, bora ver. Nossa, olha ali, mano. Meu Deus, 5 barra 5. Cara, a gente tava... Vamos ver estatísticas. Aqui não vai aparecer aqui, cara. Total de dano. Não vai aparecer o dano que a gente tava agora aqui, mano. Devia ter visto antes, mano. Mas enfim, galera, olha que eu tava com essa build bem chinela aí. Bem troll. Mas assim, a gente conseguiu levar ainda, né? Eu vi ali que a Ush do cara tava levando a vida toda. Tipo, o T ali na Arlequina ali já era a vida do Arlequina. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sapeca o like, que ajuda muito o canal. E deixa aí nos comentários sugestões de conteúdo, de desafio pra mim, beleza? Que eu vou cumprir aqui pra vocês. Uma coisa bem louca mesmo, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu espero que vocês se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, ativa aí o sininho pra receber a notificação de todo vídeo novo e não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Tamo junto. Até o próximo. Sapeca o like. É nóis. E falou! E falou!